Essa é pra desabafar, falar tudo o que eu tô sentindo Essa dor no meu coração está quase me destruindo Enquanto escrevo essa letra, lágrimas estão caindo E que Deus me leve agora, se caso eu tiver mentindo Coração despedaçado, ferido, sem batimentos Eu me sinto arrasado, traído e não compreendo Por que tantas coisas ruins acontecem em minha vida? Se algum mal vier a mim, por favor Deus interdite Estou vivendo nesse mundo entre o inferno e o céu Pessoas me atacando e colocando como réu Fui traído por um irmão, igual Caim fez com Abel Mas a minha salvação vai ser o meu maior troféu Eu caí no emboscada ardilosa do inimigo Levei uma facada nas costas de um amigo Quem disse que me amava, me traiu igual Ajuda os amigos, me abandonaram quando precisei de ajuda Se o fardo estiver pesado e não conseguir suportar A joelha fecha os olhos, peça a Deus pra te ajudar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Nesse momento difícil me dá forças pra lutar Por causa da separação quase destruí minha vida Me entreguei a depressão, drogas, cigarro e bebida Você não vai ter noção até que um dia sinta A dor de uma traição ferida que não cicatriza Por um momento até perdemos a vontade de viver Por um segundo desejamos e pensamos em morrer Mas essa não é a saída, não precisa ser assim Se você quer desistir, desista de desistir Minha fé é inabalável, meu Deus é indestrutível Quando acreditamos nele tudo se torna possível Permita minha vitória igual Davi fez com Golias Me dê forças pra lutar contra os leões do dia a dia Vou superar essa fase ruim que me atormenta Deus é a minha base, o pão que me alimenta Apanhei muito da vida, mas continuo de pé É que nos tempos difíceis temos que dobrar a fé Se o fardo estiver pesado e não conseguir suportar A joelha fecha os olhos, peça a Deus pra te ajudar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Nesse momento difícil me dá forças pra lutar Se o fardo estiver pesado e não conseguir suportar A joelha fecha os olhos, peça a Deus pra te ajudar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Nesse momento difícil me dá forças pra lutar A joelha fecha os olhos, peça a Deus pra te ajudar